Oi gente, tudo certo? Hoje a gente tá aqui pra fazer review de filme, uma coisa que faz um tempão que a gente não faz, principalmente juntos. Verdade, desde Death Note. Muito legal, desde Death Note, mas tipo um filme que tá no cinema, não um filme da Netflix. A gente tá aqui pra falar com você sobre It. A coisa. A coisa. Que é um remake do livro do Stephen King. Remake do livro. Teve originalmente uma minissérie em 1990, que depois foi transformada em um longa. Mas esse é um remake do livro do Stephen King, não é tipo um remake da minissérie. Da minissérie, exatamente. É um remake do livro. E eu gostei muito. É, eu gostei do filme em algumas partes, principalmente por conseguir captar aquela vibe. Porque na verdade ele não se passa em 1950, se em 1980. E por ele ter atualizado assim, ficou legal. Acho que ficou naquela vibe de Stranger Things, aquela vibe que a gente já viu em outras produções aqui dos últimos anos. E que eu acho que conseguiu captar muito bem, com atores muito bons, inclusive. Exatamente. Agora, em terror eu acho que foi devendo um pouco pra mim, pelo menos, sabe? E pra mim foi uma das coisas mais aterradoras que eu vi quando eu era criança. Claro que era outra situação, né? Era outro momento, tu era criança. Exatamente, mas conseguiu criar ali um medo de palhaço. Se tu fosse assistir hoje como criança, tu não ia morrer de medo daquele palhaço? Talvez, talvez eu iria morrer de medo como palhaço. Eu só... Mas eu como adulto queria me assustar também. Essa é a questão. E eu acho que... Talvez a gente como adulto se assuste na parte adulta do filme. Porque o It, ele explora os medos infantis deles. Sim, aham. Sabe? Então pode ser coisas que não ressonam com a gente. Exatamente. Por exemplo, o Ed tem medo de doença. Então ele tem medo do leproso. Sabe? Ele pega especificamente os medos infantis deles. E isso pode... A gente pode não ter medo daquelas mesmas coisas. Mesmo ele puxando umas coisas muito mais intensas. Porque no livro original ele se transformava nos diversos monstros clássicos, sabe? A múmia, o lobisomem, etc, etc. E aqui eles dão uma mudadinha nisso, sabe? Porque eram anos 80, como tu disse. Não, anos 50. Sim. Então tem aquela parte do Mike, que a família dele morreu... Queimada. No incêndio. Daí aquela cena foi aterrorizante. Sim, foi bem bizarra. Aquela cena foi horrível. Horrível. E daí fizeram o Rich ter medo de palhaço. Aquela cena que ele tá na casa de Niboldo com aquele monte de palhaço. Foi aterrorizante também. Verdade, foi legal. Sabe? E daí o Bill com o George e o Ben com as crianças que ele tinha acabado de ler da Páscoa. Eu achei espetacular também a forma como eles trataram de um assunto tão pesado que é o abuso infantil com a Beverly. Foi uma cena bem pesada e foi algo que mostrou assim... Dá pra ver exatamente assim, porque esse roteiro foi semi-escrito pelo Carrie Fukunaga, que é o diretor do True Detective. E ele foi demitido do filme porque, enfim, ele tinha uma visão mais psicológica do terror. E eles queriam botar alguém que fosse mais terror. Então tu vê direitinho assim, onde é o terror psicológico que ele criou. E onde é o terror visual que o Andrés Muschietti, que é o diretor do Mama, criou. Tanto é que tem muita coisa ali que é reminiscente de Mama. A cena que eles estão no... que o Ben tá na biblioteca e aparece aquela criatura. Eu achei que foi uma coisa muito parecida com a cena de Mama, que a Mama vem caminhando pelo corredor. Também o medo do Stan também eu achei bem Mama. A gente vai falar que em que época a gente não quer dar spoiler. Essa review vai ser spoiler free. Mas realmente dá pra ver. E ele tinha falado, o Andrés Muschietti tinha falado em entrevistas, que ele queria fazer o máximo de terror prático possível. Sim, e ficou muito bom isso. Tudo que o Bill Skarsgård fez foi ele mesmo que fez, fora as coisas que são feitas especiais, obviamente, sabe? Teve uns truques de câmeras muito bons. Eu acho que a postura dele como Pennywise é espetacular, sabe? Ele tem uma certa movimentação que é muito creepy, muito assustadora, muito bizarra. As expressões faciais. As expressões faciais. E aquela boca carmuda dele, sabe? Toda deformada, assim, vai, sensacional. E aí que eu digo, assim, que eu perdi um pouco do tesão pelo filme. Porque é o seguinte, a primeira cena que é ele, aquela cena famosa dele no bueiro, ela tem um diálogo tão intenso, uma atuação tão intensa do Bill. Eu achei tão espetacular aquela cena que eu queria ver mais dele falando. Porque no primeiro tinha muito o Tim Curry conversando com eles, o Tim Curry ameaçando eles. Não era só o Tim Curry largando frases como, todo mundo flutua aqui embaixo, ou venha pra nós, venha conosco. Ele tinha umas frases, ele tinha mais conversa. Ele tinha de dizer, vou pegar vocês, eu vou matar vocês, sabe? Eram umas coisas muito assustadoras. E eu queria ter visto mais do Bill fazendo isso no filme. Porque depois dessa primeira cena, é basicamente ele só ameaçando eles, e ele fazendo careta, e saindo fazendo posição. O que não é, não deixa eu dizer assustador, mas é que era muito mais creepy ele falando. Como ele convence o George pra entrar, né? Aquela forma como ele convence ele pra entrar, eu achei espetacular. E eu queria mais It nesse filme. Eu acho que a gente vai ter mais It no próximo filme, que eles já anunciaram no fim, de dizer It capítulo 1. É. Sabe? E tem muita conversa que vai ter o 2, que vai ter o 2, que vai ter o 2. Por enquanto a gente tá esperando. Não confirmaram nada, não confirmaram o cast, não tem nada. Mas com certeza vai ter, eu acho, porque esse filme tá sendo... Tá fazendo muito sucesso. Já tá fazendo sucesso de bilheteria. De crítica também. De crítica também. Uma das cenas pra mim que mais me... Que eu adorei a cena, achei espetacular a cena, é aquela cena onde eles tão vendo os slides. Sabe? A cena do trailer. Eu não vou falar o que acontece, porque naquela cena quando eles... O It aparece pra eles, é muito bem feita. E as cenas deles na casa e no bueiro foram espetaculares também. Foram também. Eu achei legal que... A gente ficou meio uma vibe Goonies Terror. Exatamente. Exatamente. É os Goonies Terror. É os Goonies Terror. Porque eles conseguiram captar tanto essa vibe anos 80. Sim. Porque ele disse também em entrevista, eu li várias entrevistas com ele antes da estreia de It, que eles não queriam deixar na cara que era anos 80. Eles não queriam encher de referência pop. Sim, que nem Stranger Things fez, que nem os outros fizeram. Eles queriam só deixar... Fazer um setting, fazer um cenário, pra tu notar organicamente que aquilo era anos 80. As roupas, os filmes em cartaz, as músicas que estão tocando no rádio. Os programas de TV. Os programas de TV, o Ben com o Walkman dele ouvindo New Kids on the Block, sabe? Essas coisas. Muito engraçado essa cena também. E outra coisa, que eu achei muito legal agora que tu falou de programas de TV, que todos os adultos estão vendo o mesmo programa de TV. Sempre. E a gente tem aquele momento em que o Henry Bauer está torturando o Ben, passam dois adultos de carro e a gente vê o balão dentro do carro, que é uma cena que a gente viu no trailer também. Todos eles veem o mesmo programa de TV e é achado, assim, tem essa teoria de que todos os adultos estão sendo controlados pelo Pennywise. Me parece isso, exatamente. Ou são cegos pelo Pennywise, né? Por isso que eles não fazem nada. Por isso que, tipo, a cada 27 anos acontece uma tragédia horrível em Derry e ninguém nunca faz nada, ninguém procura. E por isso que são as crianças que estão tentando derrotar ele. Porque os adultos fizeram lavagem cerebral neles. E tu notou que os pais do principal, que eu esqueci o seu nome? Billy. Os pais do Billy não aparecem nenhuma vez, só na cena do piano que ela está tocando, é a única vez que ela aparece. E a vez que ele faz aquele negócio dos hamster, aparece o pai dele. Ah, é verdade, aparece o pai dele naquela cena também. Mas eles também não aparecem muito no livro, no livro depois da morte do George eles ficam devastados, eles nem percebem que o Bill existe, sabe? Que talvez a maior influência também do Pennywise. Outra coisa que a gente falou agora, mas agora focando bem, o elenco infantil está excelente. Ótimo, meu Deus, como o filme of Harder é bom ator. Todos eles, todos eles são ótimos. Eu acho que só o Mike ali que ficou devendo um pouco, porque apareceu pouco também. Mas a cena dele com o vô dele é bem forte, bem intensa também. Pena que quando ele se junta com as crianças ele não aparece muito, ele desaparece um pouco. Mas o Stem, com aquela pressão psicológica dele, que a gente sabe o que vai acontecer no próximo capítulo. E dá pra ver que ele não consegue lidar com nada, sabe? O Ben, excepcionalmente carismático. Muito fofo. Os gordinhos dos filmes dos anos 80 e dessas produções sempre se destacam, eu acho. Eles são espetaculares, sempre todos eles são muito bem feitos. O Finn ficou bom? É, o Mike, o Richie e o Eddie são os meus dois favoritos. Sim. Eu acho que os dois são ótimos atores. Verdade. E eu acho que eles contracenam juntos bastante, sabe? Tipo, jogando diálogo um contra o outro. E eu acho que eles tiveram uma química ótima. Brilharam muito bem. Brilharam muito. Eu acho que o mais fraquinho deles todos é aqui pra ser o principal, que é o ator que faz mil. Eu não achei ele ruim, eu achei ele muito bom. Eu achei ele ruim, eu achei que perto dos outros ele foi o mais fraco. Porque a atriz que faz a Beverly é muito carismática, muito bonita, muito boa atriz. Verdade. Eu fiquei impressionado porque... E eu me assustei. São ótimos. São crianças que estão fazendo um papel de terror, eles estão num filme de 16 anos e eles falam um palavrão, que é uma coisa... Stephen King. É graças a Deus isso, sabe? Graças a Deus tem um palavrão, tem palavrão nesse filme, tem tudo isso. Então, é o destaque do filme, é o elenco. Os dores também. São deles, quem? Os bullies também. Os bullies também. Os bullies estão ótimos, nossa, o Henry Bowers. E o equilíbrio de terror e comédia que consegue fazer também... Porque eles são crianças, né? Eles não acertam tudo. Eles têm medo, mas eles também são ingênuos, são inocentes, são atrapalhados, são engraçadinhos. Ainda mais o personagem do Rich, que é o último a ver o Rich. Sim, verdade. Então, ele que é o ponto cômico, é muito mais leve até ele ver o Rich, né? Claro. Mas enfim, é um bom filme, tá? Eu acho que só não alcançou tudo aquilo de terror que eu esperava do filme, mas eu ainda assim acho que tem muito mais pontos favoráveis do que pontos negativos. Claro que nessa questão, obviamente, ficou devendo. Mas eu espero que daí o capítulo 2, então, conserte e deixe mais terror. Eu não sei também se o livro é tão terror assim, então eu não posso dizer isso. Tem momentos, tem momentos. Então, assim, mas é um bom filme, vocês merecem ver ele no cinema, merece ser visto no cinema, ótima química dos personagens, ótima direção. Todo mundo se destaca muito nesse filme. Maravilhoso. É, e não tem muito jumpscare. Não, não é nisso que é focado... Exatamente. É focado no terror psicológico mesmo, em construir a tensão e aí tu te cagar de medo. E eu só fiquei curioso de ver a versão do Carrie Fukunaga mesmo agora, como é que ela seria. Seria, teria... Eles disseram que uma das cenas que foi cortada seria a Beverly sendo estuprada mesmo pelo pai. E eles cortaram todas essas partes bem pesadas, até porque eles são menores de idade, né? É, não, e iria pra full 18 daí, né? Sim, com certeza. Mas enfim, bom filme. Ótimo filme. Então tá, gente, essa foi a nossa review de It, A Coisa, em exibição nos cinemas agora. Você já assistiu, pretende assistir? Conta pra gente nos comentários, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de compartilhar nas redes sociais, de se inscrever aqui no canal e de apertar no sininho pra receber nossas notificações. Aqui na descrição nós temos o nosso grupo do Facebook, que você entrar pra conversar com a gente também. Nós temos também o link de It na Amazon, se você comprar por ali você ajuda o canal. E tem também o nosso apoia-se, apoia.se barra canal SideQuest, é o nosso financiamento contínuo, é a nossa campanha de financiamento contínuo. Nós temos diversas metas, diversas recompensas e se você quiser ajudar o nosso canal, você pode apoiar com a ajuda de um real por mês, tá bom? Tchau, tchau!